Sinto o cheiro desse rio É doce, é doce, é doce, é doce Sigo sua beleza Suas curvas, sua natureza Dançando na minha frente sinto sua respiração O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos Dançando na minha frente sinto sua respiração O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos É doce, é doce, é doce, é doce Sinto o cheiro desse rio É doce, é doce, é doce, é doce Dançando na minha frente sinto sua respiração O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos Dançando na minha frente sinto sua respiração O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos Dançando na minha frente sinto sua respiração O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos E o brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos Dançando na minha frente sinto sua respiração O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos Dançando na minha frente sinto sua respiração O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos Nas suas mãos Nas suas mãos Nas suas mãos E o brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos O brilho de suas águas escorrega nas minhas mãos